Uma cravada, um quinto e um ITM. Tá bom, né? Começamos bem. Cada um num cassino, né? Tão pingando nos cassinos. E hoje estreou no pano da World Series. Estreou no pano da World Series. Comecei mal, cara. Comecei mal. Tava meio gripado no começo. Tava mal. Daí o stack foi crescendo. Daí uma hora eu falei, ah, vamos pro pau. Não tem jeito. Aí crescemos muito, muito. Tava bem até a mão que me lascou de vez, que foi puxada a mão. De 1300, cai em 1990. Tá bom. E algum sentimento diferente de jogar no Rio, na World Series, no lugar onde tava tendo uma mesa final ali do lado? O lugar do meu irmão ganhou, né? Também. Bracelete. É bacana. Foi de bola. Muito, muito bacana. E agora qual que é o plano? Vai jogar mais algum aqui do 235? Cara, eu acho que... Eu tava premiando bem hoje, hein? É, eu acho que é. Hoje deu 49 pro primeiro hoje. Acho que eu vou jogar... O meu irmão tava falando com o Gualtinho. Acho que eles vão me cavar no de mil do domingo aqui. Ah, aí sim, hein? Os caras falaram, ah, tá chegando? Vamos botar ele no de mil, paga o meio. Ele falou, então vamos embora. Acho que provavelmente eu vou jogar no meio. Se eu for jogar o de mil mesmo, eu só jogo no domingo agora. Legal, né? Vou dar uma descansada e venho pro domingo. Recuperar, aí que o senhor tá já... Tô só, tô no baque. Tchau, tchau.